E aí pessoal, bom dia, bom dia, vocês estão bom? Pois é pessoal, hoje é dia 31 de janeiro de 2024, agora 11 horas, estamos aqui em Pavuno, no Rio de Janeiro Vou convidar vocês aí pessoal, para poder iniciar uma série aqui bacana Sei que vai ajudar muita gente, vocês também tem bastante curiosidade, vocês se deixam a mensagem aqui Vou fazer uma série, vai demorar um pouco finalizar, vai ser várias partes aí Até lá, saindo aqui do Rio de Janeiro, pela 116 até lá em Governador Valadares Beleza? Convido vocês para me acompanhar aí, deixar seu like, se inscrever, deixar mensagem Beleza? Então vamos fazer a parte 1, fazer a parte 1, se der a gente faz a parte 2 ainda hoje A parte 3, até nós finalizar lá Ah, só lembrando, tá vendo lá aqueles bonés? É os bonés, a bolsa Lembra do pré-vídeo número 1 de 2024, lá da Ponte Rio Niterói, sentido Niterói? É, que eu trouxe o vídeo e falei quem comentasse lá, vai concorrer lá, as 3 bonés E a bolsa, pois é, semana que vem tem um sorteio, tá? Me aguarde Então pessoal, vambora lá, deixa eu colocar vocês aqui, ó Ah, vamos sair aqui da, do CD aqui, aqui é baguna, tá pessoal? Abraço a vocês, me acompanha aqui, viu? Vai ser um vídeo, uma série longa aí Fazendo as partes em torno aí de uns 35 minutos, 30, 35 minutos Beleza? Espero que vocês gostem aí, vou pegar 116, tá? E vamos finalizar em Governador Valadares, é claro que vai demorar bastante Fazer uma parte hoje, outro dia faço outra parte Que pegamos um cliente, então vai ser um trajeto que eu vou fazer frequentemente Beleza? Então consigo, né? É, vou fazer as filmagens hoje, outro dia eu dou continuidade Outro dia, outra continuidade, até a gente terminar essa série aí Ok? Inicia aí vídeos longos, né? Vídeos longos, vou estar aí, é, trazendo aí os nominhos de vocês aqui É, esse é o episódio 14 de 2024, tá? Parte 1 do Rio de Janeiro aqui Até lá em Governador Valadares, toda a linha da BR-116 Belezinha? Pois é, deixa eu sair aqui da, um centro logístico aqui no Bavuna Vamos seguir aí, até lá É, eu queria ter próxima lá Próximo lá, a Serra, é, Serra dos Orgos, né? Serra dos Orgos, ali a serra entre Guapimirim e Teresópolis Beleza? Deixa eu despedir da rapaziada aqui Aí Anderson, bom! Os Guara que a gente voou, Anderson Tem o Ney, tem o Joaquim Anderson, depois da manhã eu estou aí de volta, viu? Valeu! Deus abençoe a ele É, foi sexta agora? Sexta-feira, é isso mesmo Bom trabalho, meu Valeu! Rapaziada aí, gente boa toda vida, tá? São os vigilantes aqui do CD Pois é, você que conhece aqui o Bavuna, é, aqui é a rua Imbaú, tá? Eu vou pegar aqui à esquerda, tá? Eu vou pegar um trechinho Vocês devem ter acompanhado aqui no canal Eu sempre saindo daqui Pois é, aqui é a rua Imbaú Vou pegar um trechinho aqui, até na Dutra Aí eu pego a Dutra ali, no sentido Avenida Brasil, tá? Vamos andar um trechinho na Avenida Brasil E depois nós vamos pegar a BR-040 Rodovia Washington Então, Luiz Valeu! Rodovia Washington Luiz E nisso nós vamos seguindo lá No sentido lá É, é Magé, né? Passaporto do Caxias Magé É, Guapimirim Teresópolis E vamos seguindo aí Valeu, pessoal? Pois é, hoje é quarta-feira Quarta-feira É Último dia É Último dia Dia 31 de janeiro É, 31 de janeiro de 2024 11 horas mais 7 minutinhos Ok? Essa rua aqui tá Tá em obra ali, ó Então tem um trechinho que tá tendo retenção Vai tentar um pouquinho de paciência aqui Pra poder É Não ter É Travamento Aí na semana passada aqui Tem um travamento aqui Porque eu não esperou Na verdade aqui Era pra ter aqui um parecígnio Muito movimento aqui E como eu tô indo nesse sentido lá Eu vou invadir aquela parte de lá Então no natural da coisa A gente tem que esperar Quem tem preferência É quem tá chegando Porque é a via dele que tá livre A nossa tá obstruída, né? Tem essa Essa situação também Mas tudo gera aí É Bom senso Beleza? Melhorou aqui Ó, sabe? O embalou aqui Eles reformaram por tempo Aqui é no terreno baldio Já tá aí no condomínio É bacana, né? Pois é Aqui é pavuna Aqui no Rio de Janeiro Ah, Elias Eu quero ir pra São Paulo Pois é É pra São Paulo Você vai pegar aqui Eu subi aqui Vai passar o viaduto Por cima da Avenida Brasil Vai virar pro lado de lá No sentido São Paulo As polícias aqui Tá bem Ostensiva aqui É Vou lhe dar mais segurança aqui Beleza? Então Nós que vamos aí No sentido Washington Luiz Nós temos que seguir aqui Ali, ó Final da Da linha aqui Já é Né? Já é A Via Dutra A BR-116 Beleza? Agora eu negociar aqui Pra nós entrar aqui Na via lateral aqui Da BR-116 Depois nós pegamos A pista central Tá limpo Ótimo Pois é Você que Vem aí De São Paulo Né? Pela Via Dutra É aí, ó Vai chegar aí No Rio de Janeiro É claro que depois Isso aeropédico aí Pela manhã É um Deus nos acuda, né? Muito complicado aí Depois que você Vem de ser aeropédia pra cá Chegando no Rio de Janeiro É Quilométrico aí A desengarrafamento É crônico, né? Aqui tem um ponto de ônibus E agora vamos pegar A pista central Você que sempre pergunta aí Eu também trouxe outros vídeos, né? Tô chegando no Rio de Janeiro Como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Para o Seasa Eu tenho um vídeo aqui Chegando no Seasa, tá? Eu vou só mostrar ali A saída Para o Seasa Que uma vez Nós não vamos lá No Seasa Então vamos pegar o Rocha Luiz BR-040 Subindo aí Para Teresópolis Tranquilinho Pois é Trânsito até bom Abraço aí, meu amigo Lá de Mesquita Do Valino Ramos É Região o quê? Baixada Fluminense Abrindo aí uma série aí Que vai ter vídeo demais Nós vamos começar bastante, pessoal Bastante mesmo Quilhométrico 170 Aqui é na contagem Na regressiva 169 ali É a saída Marca aí a saída 169 Que é a saída lá Que você que vai Para o Seasa Os parceiros aí Não conhece Rio de Janeiro Pegou aí Entrega no Seasa Rio de Janeiro Tá? Aqui a Via Duca Estou chegando aí De São Paulo Estou vindo aí Então só Ficar lá dentro aí Beleza? Olha lá 169 A Campo Grande Barra da Tijuca Via Expressa Transolímpica Você vai pegar essa daí Beleza? Bambu Enfim Vai pegar a Avenida Brasil aí Subindo Ok? Há pouco tempo aí Eu vi os amigos perguntando Desenha tem um mapinha aí Enfim O GPS também dá sempre Vai sair aqui Antes de você passar por cima Da Avenida Brasil Não passa no viaduto Que é sempre Da Avenida Brasil Aqui vai para o Seasa A Zona Oeste Essa saída aí Belezinha? Então Nós tem duas opções Para pegar descendo Tanto aqui na direita Quanto Essa que eu não vou fazer agora aí Para a gente pegar Descendo aí Em sentido Ponte Rio Niterói Porém Nós vamos sair ali Pegar a 040 Beleza pessoal? Então deixa eu voltar aqui Nas minhas anotações aqui Sentindo falta dos vídeos aí Pois é Já vim aqui Hoje é quarta-feira E eu já dei uma viagem Aqui no Rio de Janeiro Essa semana aí Tem a previsão Que eu dar outra viagem É Início de ano É bem Bem puxado Dá pessoal Bem puxado mesmo Quem trabalha aí Com alimentos Não só aí no frigorífico Como nós Quem trabalha com alimentos Em geral aí O pessoal pega férias Acumula muito aí Nas cidades E tem que trazer o alimento Para o pessoal Consumir Que vai aí Abastecer as prateleiras Dos grandes mercados Aqui no Rio de Janeiro Não é diferente Cada um aí no seu produto Cada um na sua Na sua carga Assim Chegar no ponto final E receber seu dinheirinho Do frete E assim Para manter A família Ok Bom Cleicinho Um abraço meu Cleicinho Esposa Janiel E o Valentim Lá de Itabaianinha Sergipe Obrigado aí Pela companhia Obrigado Pela força Aqui no canal Beleza Então aqui pessoal Já chegando aqui Na Avenida Brasil Chegando na Avenida Brasil Eu não vou chegar A pegar A pista central Porque eu vou manter aqui A lateral Que eu vou logo Na frente aqui Quilhombre e meio Máximo Eu já vou sair Para poder Pegar a BR-040 Então não tem necessidade Eu pegar lá A pista central Combinado Assim Vamos e vamos aqui Sem falar que a pista central Também está bem Barotada ali Bem promutuada Meu Deus Tem um ponto de onde Na frente Onde eu vou sair Para cá É a pista central Também Bem promutuada Algumas obras Alguns veículos Quebrados Que acabam Obstruindo uma faixa Acaba promutuando mais Enfim O Rio de Janeiro Tem essas Essas novidades Assim De repente O trânsito está bom De repente O negócio Já Já agarra Aí não põe de ônibus Está vendo Ninguém joga para lá Porque está gavetado Atrás de ônibus Já está saindo lá Logo na frente Vai dar Três opções Três faixas Mais uma opção Para você pegar A pista central Mas nós vamos manter aqui Vai ter uma Subidinha ali À direita É a parada de Lucas Estação parada de Lucas Para você que conhece Rio de Janeiro Você que não conhece Vai conhecendo aí Tá bom Beleza É a parada de Lucas Vigário geral Meioca da semana Então Meu amigo Jorge Orlando Rio Bonito Rio de Janeiro Um abraço para você Irmão Bom dia Bom dia É amigo Paulo César Lá de Anapes Na Bahia Ô rapaz Vamos aqui Um abraço Meu amigo Afonso Lírio Lá de Praia Grande São Paulo Sempre ligadinho Aqui no canal Acompanhando aqui Os vídeos Tá Fico feliz aí Pela companhia Irmão Valeu Valeu Aqui a parada de Lucas Ó É Pista central 80 por hora Estação Parada de Lucas Aí vai aparecer agora Engarrafando Se ainda estivesse na pista central Pessoal Nós ia pegar agora ali Petrópolis Tá vendo ali Aqui Eu não vou pegar 040 E vai sentir Petrópolis Pelo Horizonte Enfim Mas Lá na altura De Duca de Caxias Nós vamos pegar Aquela perna do arco Metropolitano É Pega aquela perna lá E vamos Seguir aí Sentido Mais Beleza Nós ia sair aqui Eu tinha essa pista central Nós tínhamos que pegar aqui Tá bom Essa é a última saída Pra quem vem Da onde nós Viemos Pra poder pegar ABR 040 Ai Lírio Se eu passar Se eu passar Tem aquela opção O link que eu tenho aqui no canal também Onde você vai Pra pegar o viaduto da Penha Ai você pega o viaduto da Penha Já vira pro lado de lá E tá tudo certinho Beleza? Ultimamente Estão pintando aqui Os viadutos Né? Tendo essas pinturas E até bacana Né? Dá um Uma visão aí De Cidade harmoniosa Cidade limpa Né? Então ultimamente Não tá fácil Você trabalha no Rio de Janeiro Aqui não Pessoal Eu digo Diretamente aqui Todo dia aí É Tiroteio Meu Deus Bastante complicado Tá? Complicadíssimo Então Você que não vem pra cá E não conhece Procura saber Se informar Tá? É Pegar as informações Corretamente aí Pra você não pegar trecho aí Complicado Segurar aqui Que vem Você viu aqui Ó Aí Então Procura se informar Muito bem Pra você não Não cair em zona aí Complicada Beleza? Então pessoal Tá vendo esse viaduto Aí na frente Aí ó Esse viaduto Vamos pegar Não passar por cima dele E seguir à esquerda Né? Aqui já dá pra ver Que tá engarrafado Mas Isso aí é natural É normal Beleza? Essa lateral da Avenida Brasil Aqui ó Difícil se consertar Ó quanto relevo Bracos aí Mal tapado E buraco saindo E trepida Muito Muito mesmo Também com a câmera Boa de estabilização Que não deixa É Pra Aparecer Sinalzinho Mais Aqui ó Passar aqui em cima Aqui ó Tá vendo aí? Vamos passar aí Nossa que buraco Gente Passamos por baixo Não vamos passar por cima A corinha Aí tem a placa certinha Lá ó Aduba de Caxias Belo Horizonte Né? Metrópolis Né? Poderia também ter Teresópolis Né? É Magé Enfim Também poderia também Beleza? Então Vamos seguir aqui ó Onde eu falei Que tava engarrafado Começou a engarrafado Desde aqui ó Pra gente Pegar A Washington Luz BR040 Vamos a pegar Retorno Retorno também Aqui pessoal Aqui também É um retorno Beleza? Ah Vim lá de cima Lá Do Cease Enfim Nós saímos lá Da Dutra Ah eu quero voltar Tá? Ali vou mostrar ali O retorno aqui Pra você que não conhece Só lembrando aqui Nessa situação aqui O GPS E tanto o celular Ele dá certinho Tá pessoal? Você que Fica com receio De usar aí o celular Aqui na Nesses trocamentos Aqui É No Rio de Janeiro Beleza? Então Vocês lembram Passando por baixo Na Avenida Brasil Agora eu vou passar por cima É agora É uma volta Agora eu vou passar por cima aqui Da Avenida Brasil Meu amigo Everaldo Cardoso Lá de Alto de Iquitibá Minas Gerais Bom dia Bom dia Bora que bora Aqui comigo Aqui Vamos Puxar uma série Bacana Em primeiro vídeo Da primeira parte Da série Rio de Janeiro Até lá Em Governador Valadares Aqui eu vou passar por cima Lá Da Avenida Brasil Nós passamos por baixo Belezinha? Sando Sobrinho De Espera Feliz Minas Gerais Bom dia Bom dia Bom que vamos Amigos Bora aqui Deixa um comentário Você que está vendo o vídeo Gosta desse tipo de conteúdo Bom ouvir vocês Se inscrever aí Dá essa força Se você está vendo Não esqueça De deixar o joinha Tá bom? O retorno que eu falei Com vocês é ali A direita lá Olha a perna O que é que faz Vai contornando Contornando Está lá na Brasil De novo Subindo Beleza? Essa aí é o retorno Tranquilinho? Agora vamos pegar ali O Washington Luiz Bom que vamos aqui Meu amigo Marcão De Lorena Marcão Braço pra ti Viu? Bora que bora Irmão Marcão De Lorena Também abraço Amigo Marcão Lá de Guarapari Ô rapaz Vamos embora aí Mais uma série Aqui Vamos iniciar Deus sabe Lá Deus Quando nós vamos terminar Essa vai ser Eu creio que vai ser Mais desafio Do que o de Linhares Pra cá Porque de Linhares Pra cá É Em tese É mais fácil Fazer Eu fiz Tanto de Linhares Pra cá Lá no Espírito Santo Você que não sabe Eu tenho uma série De Linhares Até aqui E daqui até lá Em Linhares Todo trecho Da BR-101 Onde eu parava Um dia eu continuava No outro Beleza? Porque aqui Nem sempre Valeu irmão? Vai entrar aí Nem sempre Eu vou vir pra cá Talvez uma semana venha Outra não vem Então pode ser Que demore um pouquinho Já de Linhares É mais fácil É o meu dia a dia Caminho da roça Meu amigo Everaldo Do quilômetro de 2 Nova Iguaçu Abraço pra você Viu? Bora que bora Que memorial do rio Bora lá Dá uma posição aqui Pra me pegar lá A direita Que liberar aqui A canhota Os cachinhos Acho bacana isso Aquela Saiu os cachinhos Pelo Capacete Olha lá Aquela que é artificial Mas é bonita Pois é Ali tá falando Isso é a perna Pra linha vermelha O retorno Você pode fazer Porém Você transitar direto Na linha vermelha É proibido Caminhões Caminhões Linha vermelha É proibido Tá bom? Aqui é a BR-040 Kilômetro de 124 Rodovia O Rocha Então incluindo Nós estamos aí 124 quilômetros Lá da divisa Com Minas Gerais Na linha da BR-040 Não se confunde Tá? Lá em Lévi Gasparian Lá da divisa Com Lá na divisa Com Minas Gerais Na linha da BR-040 E depois Nós vamos passar Nesse vídeo Na divisa Com Minas Gerais Mas nessa linha Da BR-116 Que nós vamos pegar Lá na frente Combinado assim? Belezinha? Ponte sobre o rio Meriti 2 Abraços Amigos de São João De Meriti Bora que bora É Belfort Roxo Vila dos Teles Você que acompanha aqui Abraço para vocês Meu amigo Adilson Alô rapaz Bora que bora Que Agora já começa a andar Aqui o limite Para caminhões É 90 por hora Daqui a pouco Apareceu uma placa Que eu vou informar Para vocês Beleza? Aqui ó Petrópolis Rio de Fora Horizonte BR-116 Siga em frente Bora lá Bora que bora Você que gosta De uma estrada Tem dúvida Deixa esse comentário aí A gente vai poder Responder A mensagem Tá bom? A gente vai poder Conhecido ali Eu vou poder Responder essa mensagem Com um tempo Uma seguradinha aqui Que tem um guincho Na frente dele Vai ter que ele estar Invadido de faixa aqui Isso Agora ele volta para dele Eu vou embora Bom Então deixa eu dar continuidade Aqui A trança já começou Já melhorar aqui Amiga Jânia Ô Jânia Sentindo falta aí Dos comentários Como é que você está? Você está bom? Bora que bora aqui Amigo Alessandro Magalhães Ai Tatiaia Ô Alessandro Como é que vai irmão? Bom dia Bom dia para você Pois é Com ele agora Eu preciso da fonte É Tomar um banho na fonte Que ele está tomando Faz 66 anos Deixa eu te falar Que você não dá 50 para ele Não dá Quem não conhece Não dá 50 anos para ele Abraço para você Galvão É Em casa lá em São Pedro Da aldeia Acho que é aquela água Lá de São Pedro Da aldeia Região lá Que ele está Sendo vital Lá para ele Pois é Amigo Emerson Batista Lá de São Roque Canaã Lá no Espírito Santo Abraço Viu Bom dia Bom dia Viatura da PRF Seca Brits Feirão do Lu Duas viaturas Enfim Só andando Alguma coisa aí Normal você está andando Aqui no Rio De repente É para O Brits Aí o trânsito Garra um pouquinho Depois já desenrola Pois é Rodovia Washington Esquerda BR-040 BR-040 Aqui Essa aqui Até Brasília Pega um direitão Passando aí Para toda a cidade Na linha Da 040 No Rio de Janeiro Toda a cidade Na linha Da 040 BR-040 Minas Gerais Saí lá em Brasília No qual Deu em 2018 Para 2019 Consegui fazer Todo esse trecho Aqui E conhecer É rapaz Parei lá em Paracatu Paracatu Lá em Minas Gerais Longe Longe E longe É rapaz Não esqueça Uma viagem muito boa Que conhece Abraço Abraço Meu amigo Wilson Gomes De Cachoeiro Tepemirim Lá no Espírito Santo Sempre ligadinho Aqui no canal Dando audiência Aqui Ah rapaz Pode esquecer também Do amigo Geraldo Nascimento É Ô amigo Geraldo Nascimento Ele também traz O vídeo Também Ele vai mais E aprofunda mais Lá pro Nordeste Nesse nosso Brasil E quando não tem Informação Né Então Eu Exponho vocês É o canal dele Porque ele Consegue fazer Os vídeos pra lá Do mesmo que eu faço Pra cá E nisso A gente vai Chegando a informação Pra você aí Que precisa Beleza Abraço Amigo Geraldo Nascimento Eu creio que já voltou De férias Junto com cirurgia Né Tá Bão de novo Né irmão Bom trabalho Pra você Guerreiro Bora que bora Aqui É meu amigo Orlando Ribeiro Seu pai Subelar Miro Ribeiro Aqui de Duque De Caxias Ô Um abraço Pra você Nossa Abelar Minha Só tá forte Pois é Olha lá 110 Veículo Leve 90 Pra caminhões Quer dizer Veículos Pesados Vai Que monte Sobre o rio Sarapuí Meu amigo Pabllo Silva Tá no Nordeste Meu Deus Aí com 30 Dele Bora que bora Irmão Bom trabalho Pra você Meu amigo Pabllo Silva Ô Rapaz Tá no 30 30 também Cortando aí Nordeste Aí né Valeu Irmão Mivaldemônica De Niterói Ô casal Abraço Tá Abraço Aí Falando em casal Tem tempo Trago vídeo Aí Não trago Os vídeos Aqui no canal De agradecimento Aos casais Que me acompanham Que Ah Mivaldemônica Não vou esquecer Abraço Obrigadão Pela companhia Benedito Benedito Ferreira É Lá José De Anchieta Serra No Espírito Santo Amigo Benedito Ferreira Bom dia Bom dia Pois é Nesse trecho aqui Ó É 0828 2040 Tá É Aqui é Uma E aí é Mistra Quando nós Pegar lá A 493 Lá Né É Outra Né Lá A Eco Rio Minas No qual E vai mandar Todo o trecho Aí Até lá Em Governador Valadares No qual A gente tá fazendo A parte 1 Nesse vídeo Ok Tranquilinho Também A 493 Ali Seguindo Até lá Em Taborei Na BR 101 Beleza Mesmo se a gente Não fosse É Pra Minas Se fosse pro Espírito Santo Esse era o trecho Até lá Depois da Da PRF Na 116 Imagina Que nós ia pegar A 493 Até lá Em Manilha Porque meu horário De ponte 11h29 Não daria mais tempo Ok Pessoal Não fiz a conexão Não Ah fiz Eu fiz o espelhamento Aqui no caminhão Rio Iguaçu É O Rio Iguaçu Aqui Por tempo Aí As 15 20 dias Aí A Laguna Onde eles fizeram Aqui Faixa Inversa Aqui Entraram Aqui Essa baixada Estava intransitável Não passou Enchiu de água Meu Deus Complicadíssima Próximo Que é a Reduc Lembrei Acidente Bateu na mureta Meu Deus Acidente É complicado Ah Bateu nesse carro Aqui Bateu nesse carro Aqui Fui na mureta Fui na mureta Aqui É o viaduto Da Reduc O pessoal do petróleo Aí Barriga de aço Braço Para vocês Viu Meu amigo Lindomar Ferreira Itabatã Bahia Bom dia Bom dia Tudo bem Pois é Vai fazer uma viagem Vai viajar Deus do mesmo Sua viagem Aí Vai para São Paulo Sai lá Itabatã Bahia Pegar um direitão Para São Paulo O rapaz Bom hein Só não aconselho Você passar aqui Ride Bico Dentro do Rio de Janeiro Melhor você pegar Por fora lá Porque o negócio Está complicadíssimo Aqui Complicadíssimo Mesmo É uma mudança Parece Deixa eu sair Trás dela Aqui Não é não Chega a mudança Aí a Reduc O pessoal Pegando o petróleo E E Faísca Está ali Puxando Ali Não puxa Ali Para o busco Do JR Lá de Itambar Só abastecendo Aí eles voltavam Aqui pessoal Fizeram a reversiva Voltavam aí Veículos pesados 90 por hora Nós estamos De 80 E falta ter uma gordurinha Para nós Está bom né Está ótimo Manderlei lá de Pinheiral Aqui no Rio de Janeiro Manderlei Abraço para você Viu Bora que bora Meu amigo Ilha Cruz É É Belforroxo Machado Fluminense Ô rapaz Eu tenho que deixar uma mensagem Deixa eu ver se eu acho Eu vou achar E a mensagem Abraço amigo Cijão É Cijão Fren É Pureza Rio de Janeiro Cijão Bom dia Bom dia Tudo bem Sai aqui logo pessoal Pode sair aqui logo Porque lá na frente Só tem uma saída Para você sair Para você pegar Tem que voltar para essa Aqui lá na frente Para poder pegar A perna sentido magé Então já sai logo aqui Fica mais fácil né Dar um filão retado Olha lá Brasília 1130 Juiz de Fora 140 Teresópolis 58 No qual nós vamos passar lá Na entradinha de Teresópolis Passar aí o meu dom Enfim Bora que bora aqui comigo Meu amigo John Porto Bom Meu amigo John Porto Rapaz Esposa Carolina Taís Ô John Carolina Abraço Viu Deus abençoe o casal Viu Feliz aí que vocês gostam Dos vídeos de estrada Duque de Caxias Logo ali na frente Tem a prefeitura De Duque de Caxias Me surpreendendo O trânsito aqui hoje Tá bom O trânsito aqui é sempre Bem movimentado Garra com a beleza Vai sair pra lá Porque aqui é ponto de ônibus Né Olha lá Tem ponto de ônibus aí Tudo da frente vai parar Já também Então você já tem que Saber os atalhos Né Ó Esse aqui vai parar também Saber os atalhos Pra você poder já Desenvolver sua viagem Aqui já tá retornando Quilométro 110 BR 040 Marca aí Quilométro 110 Pra você sair aí Vou pegar a minha direita E agora Pra você sair aqui Pra perna da 493 Pessoal É Sentido Mais gesto Se tiver lá na pista central Desculpa Quilométro 109 Tá Quilométro 109 Na pista central Eu já ia pegar ali Ó Pra vir pra cá Tem que pegar Tem que estar aqui Pra poder pegar a perna lá Tá Ai Deus Eu quero pegar O arco metropolitano Né Com a 493 Lá sentindo Itaguaí É aqui também Você pula pra cá Ó Pum Você pula pra cá Ali na frente Você vai passar por baixo Né Do viaduto E vai só contornar ele E pegar aí No sentido São Paulo Beleza Você quer sair do Rio de Janeiro Se não quer pegar aí A baixada Talvez a baixada ali No início da adulta Tá meio complicadinho Pra você ir pra São Paulo Você pode fazer isso aqui também Beleza É claro que é avaliativo E de acordo aí Com o trânsito No momento aí Que você estiver saindo Tá bom Aí você vai manter ali Pessoal As esquerda ali Lá na frente Você vai ver São Paulo O retorno O retorno em São Paulo Nós vamos manter aqui O Magé Teresópolis Vitória Beleza Essa aí já é A 493 Enfim Arco Final do Arco Metropolitano E Aí você vai entrar ali Ó lá Aí logo depois você vê a placa lá São Paulo Só manter a direita ali Vai contornar e pegar Sentindo São Paulo Beleza E aí nisso você deixa lá Aquele trecho da Sempre Garra né Da Baixada Fluminense ali Até lá Em C Grupo Tética Tá bom Vou pegar aqui Chegar aqui na Ótimo Beleza Aqui ó E eu peguei o Arco Metropolitano É Lá na Dutra Lá depois do pedágio Eu tenho esse vídeo Todo esse trecho aqui Pra você Esclarecer aí Pra você Eu quero seguir Pra região dos lagos Eu quero seguir lá Pra Terezópolis Eu peguei comentário Eu quero seguir Pra Terezópolis Pois é É aqui Pegou lá 493 Passou todo o trecho do Arco Né Enfim Você vai seguir aqui Aí eu vou Pra região dos lagos Vai passar pro Magé Depois da PRF ali Vai pegar 493 Purinha Né Sentindo ali Passando pro Magé É Pro Apimirilí No Vale das Pedrinhas Portal ali Sai lá Nem Itaboraí Na Antrêva De Manilha Beleza Tranquilinho Aqui quilômetro 147 Deixa eu ir lá Pra mim Ele já entrou na estrada Já pegou velocidade Então vamos voltar Tranquilo Alex Nilson Lá de Lavras Minas Gerais Ô Alex Abraço pra ti Irmão Bora que bora aqui Mais um vídeo aqui No canal Feliz aí você Que me acompanha Aqui dando esse apoio Aqui ao canal Meu amigo Manuel Messias E Dona Céia Lá de São Paulo Bom dia Bom dia Bom dia Aqui em Saracuruna É Região de Duque de Caxias Aqui ó Sai pra Saracuruna Beleza Você que já passou Pelo Rio de Janeiro Muito ouviu falar De Saracuruna Meu amigo Carlos Alberto Iosana Lá de Araruama É Lá na região dos lagos Vocês estão bom? Deixa eu conseguir Pegar as notações aqui Que eu deixei notado aqui Que eu quero trazer Uns comentários aqui Trecho sobre Concessão da Eco Rio Minas E nesse trecho aqui Você vai até lá Em Valadares Né? Mas é BR-116 Aqui tá É Rio Teresópolis Rio Magé Bom enfim Tem muitos nomes né? 0800-116-0493 É aqui tá? É aqui Só registrar aí 0800 do telefone Vai É Rio Saracuruna E com as imagens aí Deixa eu Onde eu deixei essa anotação aqui Abraço amigo Amigo Devaldo Ele escreveu assim Boa tarde Amigo Elias Obrigado por lembrar de mim Sou motorista de ônibus Sou aposentado Por tempo De serviço Boa viagem Deus abençoe Vá De vocês Sua família Abraço pra você Amigo Devaldo Devaldo pessoa Motorista de ônibus Muito transportor aí Vem trabalhar Vem pra escola Enfim Muito aí Transportor Aqui já diminui Viu Pesado 80 E leve 100 Por hora Não consigo sair atrás Então o rapaz Dá no motor Aqui Chega nos meus 80 Adquirido Aqui Isso aí Amanda Marques Ô Amanda Abraço pra você Viu Pesado 116 Km 143 Bora que bora Na regressiva Aqui 143 Pessoal O radar aqui É De 80 Tá De 80 Aqui Tanto pra veículo leve Quanto pra caminhões Tá E quem faz sentido Mais é Beleza Amanda Marques Amigo Lia Santos Estou aqui De novo Seja bem vinda Feliz Parabenizar Pelos vídeos Que bom Amanda Depois eu continuo aqui Porque o trânsito Começou A diminuir Então Requer mais Atenção Em Barier Esse lugar Pessoal A carreteria Pra ir Buscar Diminuiu Esse lugar Deve ser grande Você que conhece Aí Porque o que Vem de carro Aqui Final de tarde Que entra Pra ir Em Barier É muito Veículo Então voltando Aqui Amanda Marques Obrigado Tá Quero Parabenizar Pelos vídeos Obrigado Ah Quero Corrigir Uma informação Bora que Bora Eu moro Na praia Da Ipanema Zona Sul Da cidade Do Rio de Janeiro Rapaz Pra cá Que eles estão mexendo Aqui Depois eu continuo Amanda O negócio Que eles estão trabalhando Aí Deve jogar pra cá Caminhão Ia parar Agora eu volto Pra mim Show Ah Então é Zona Sul Do Rio de Janeiro Eu Na ocasião E eu confundi Que ela morava Em Ipanema Minas Gerais Não é Minas Gerais Seja sempre Bem-vindo Ao Sol Carioca Oh Amanda Obrigado Abraço meu E do meu marido Daniel E da minha Pequenina Mia Oh Família A Mia A mocinha Mia Maridão Daniel E Amanda Max Oh Amanda Obrigado Deus abençoe A sua família Limite município Aqui Magé Com Duque de Caxias Saindo aqui De Duque de Caxias Agora que já pertence A Magé Pessoal Magé As amigas de Magé Wesley Ambos de Magé Bom dia Bom dia Bora comigo Mais um vídeo Mais uma série Que bom Que bom Que eu vou conseguir Fazer Essas séries Deus abençoe Vou conseguir trazer Para vocês Mais uma série No canal Beleza Um trecho Da Besta Dezesseis Um bom trecho Cerca aí Pessoal Ah De quilômetro Falei Cerca aí De 600 quilômetros Tá bom Cerca de 600 quilômetros Tornei De 10 horas De 10 horas De 11 horas De acordo Com a sua velocidade De acordo Com o trânsito Com as melhorias Da época Com menos Ao longo do trecho Ah Elias Eu passo aí Eu faço Com 8 horas Beleza Tranquilo Depende Então o que eu falo Depende do seu pezinho De condições de tráfego Parque Santo Antônio Aqui já pertence A Magé Beleza Mas nós aqui Temos uma previsão Né De Dez horas É Na nossa velocidade Aqui Dez horas Tá bom Outro dia Nós termina o negócio Pois é Aqui ó A praça de pedágio Desativada Né Depois vamos passar lá Em Jororó Que ainda aqui É Em Magé A praça ativada Desativaram essa Se eu não me engano Foi o dia 18 Né Dia 18 de dezembro Tá me corri Se estiver errado Tô puxando aqui pela mente E foi desativada Foi na segunda-feira E ativada lá De Jororó Também ativada aquela No quilom do 13 Lá em Guapimirim Na 493 Pra nós Que se porventura E se lá Pra Itaboraí Beleza Contraram um contador De velocidade Ali Pois é Tá aí A praça de pedágio Desativada Se cancela A turma Desativada E mais um Andrides Que da PRF Então Investigando alguma coisa Né Eu tô em calço De alguma situação Aí Fazendo uma Pente fina ali Nos caminhões Perdeu Uma radia de carga Enfim Tentar andar Com seu caminho Aqui A NTT A Filição Tacófico A Tacófico Toda em dia Vai não ter Problema Na fiscalização Pra PRF Retorno A 6 km Mas tem gente Tá fazendo retorno Ali depois do pedágio Né Pois é Deixa eu continuar Aqui Cadê Onde eu parei Claudio Amigo Claudio Ele escreveu Sim Boa viagem Daqui Daqui a pouco Você vai passar Aqui perto De casa Macaé Norte Fluminense Rio de Janeiro Ô Claudio Eu passei aí Na linha azul E linha verde Lá no Cavalheiros Semana passada Obrigadão E pela mensagem Amigo Amadeu Neves Ele escreveu Sim Amigo Ali é Santos Meu nome é Amadeu De Barra Mansa Manda um alô Pra minha cidade Manho Mirim Você que é de Manho Manho Mirim Amigos e familiar Aí do amigo Amadeu Neves Lá de Barra Mansa Rio de Janeiro Um abraço pra vocês Viu Bora que bora Aqui No canal aqui É Falando em Manho Mirim É Aquela região ali Do Caparaó Né Espera Feliz Alto de Equitibá É da linha da MG11 Ô rapaz Velocidade de motor Pra nós Aqui 90 E leve 110 Ok A balança aqui Pessoal Você que pergunta A balança aqui no quilombo 135 Logo aqui na frente Lá ó Ela tá naquela fase De Finalizando ali Aquela pesagem Eletrônica Ainda na via Ah rapaz Praia de Mauá Amigo Diego Santos Abraço pra você Familiares aí Praia de Mauá A7KM Amigo Diego Santos E família Pelo ar Ô Familiares aí do amigo Diego Santos Abraço tá Praia de Mauá Magé Aqui no Rio de Janeiro Pois é pessoal Eu vou ficar só um lugarzinho Pra me almoçar Tinha um lugar que eu almocei aqui A comida boa Depois eu dou continuidade aí Na parte 2 Tá É bacana Que dá pra Dá pra trazer a parte 2 Com maior tranquilidade Agora Agora 11 horas e 46 É porque eu vou pegar um trecho de Minas lá Aquele trechinho de Teresópolis Depois que eu subir a serra Aí se a fome apertar Aí fica difícil né Santa Dalila Aqui Em Magé Doutor Mário Pinheiro Escola Municipal Doutor Mário Pinheiro Pois é Uma pena que o dia hoje Tá meio embaçado né Tem aquela visão bacana Porque essa visão aqui Que você vai Começando Se aproximar aqui Da região toda Da Serra dos Ormos Claro que tá um trecho bom Mas você já começa a ver O verde O relevo da montanha As pedras né Enfim É um trecho Bastante Preservado né Natureza bacana E o verde das matas Eu acho bonito Esse trecho mesmo Próxima etapa aí pessoal Eu vou trazer vocês Que deixam mensagem Aqui no zap Do canal tá Próxima etapa aí Me aguarde Que eu vou trazer aí É Você que deixa mensagem Tá Vou ficar tranquilo Que eu vou trazer Um por um de vocês Nós temos muitos O que conversar Aqui Nessa série Tá Muito, muito Bom Achei as minhas anotações Amigo Sejam Ele escreveu assim Meu neto vibrou Quando você falou Meu nome no vídeo Mande um abraço Para meu neto O nome dele é Sávio É Sávio Fren Ô Sávio Abraço pra você Viu Sávio Ô rapaz Neto do amigo Sejam Fren Está sempre vendo Comigo seus vídeos Ô Sávio Abraço Viu É Netinho do amigo Sejam Fren Valeu Valeu Amigos Muito obrigado aí Pela companhia Muito obrigado aí Pela atenção Pelo carinho Feliz aí Vocês aí Fiquem acompanhando A família Acompanha aqui o canal É Bem prazeroso E me anima Por demais Como não anima Né É muito bom aí Né Esse diálogo aí Alguns falaram Vai ser conversa Né Sim Graças a Deus Gosto de conversar Por demais Tá Quem gosta de conversar Tá aqui Viu Pois é pessoal Deixa eu parar aqui A outra parte Nós continuamos Tá É A outra parte Nós continuamos Beleza Nós continuamos aí É Na parte 2 Tá Ó Célvice Sem balança R$15 É isso mesmo Pensão Sabor Da casa É isso aí Pensão Sabor Da casa Pessoal Eu vou parar Por aqui Tá E sabe o que eu vou fazer Almoçar Vou almoçar Você aí Agora 11 horas e 50 Dia 31 de janeiro de 2024 Muito obrigado Por aqui Vou finalizando a parte Pessoal A parte 1 Tem muita parte Para nós trazer Até aqui Tá bom Nós trazer até lá Em Governador Valadades Parte 1 Finalizando aqui Muito obrigado A todos vocês Não esqueça de deixar aquele like Se inscrever Se você gostar aí do conteúdo Fica com Deus Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau